Sejam bem-vindos, temos o ouro premiado. Pode se posicionar aqui. Todos os homenageados terão 30 segundos de fala, ok? Aqui no corpo central. Muito bem, a primeira homenageada, por gentileza, são 10 segundos, ok? A produção me confirmou aqui. Boa noite a todos. É a segunda vez que eu subo esse palco, hoje, pelo ABC9, com a parceria do meu incrível e sócios, Anderson, Afonso, Leandro Amaral, a gente completa um ano de sexta-feira. E aí a gente está aqui para agradecer, nem um ano fizemos e já estamos aqui. Obrigada, gente. Muito bom. A segunda homenageada, sua gentileza. Gente, obrigada.